Olá pessoas do YouTube, tudo bom com vocês? Eu sei, finalmente, demorou, mas chegou o momento, apareci, sou eu. Eu prometi assim nos comentários que eu apareceria com 50 mil, depois eu prometi que eu ia aparecer quando eu fizesse 100 mil e não apareci porque acabava que eu ia deixando pra depois, vou gravar no fim de semana e acabava que eu nunca gravava. Só que finalmente chegou a minha plaquinha, né? A tão querida e amada plaquinha do YouTube. E não adianta falar quebra a placa, gente. Eu sei que isso dá audiência, mas ela é tão bonitinha, eu não vou fazer isso. Vou pendurar lá na parede depois, vou pendurar aqui em cima da minha mesa, depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Eu sei que 100 mil inscritos são só números, que isso não tem um significado, mas pra mim o que importa, o que realmente fez com que eu viesse aqui falar com vocês é que, gente, 100 mil pessoas acharam que o canal valia a pena. Tipo, vou me inscrever nesse canal só pra ver no que vai dar. E isso, pra mim, já é um motivo de orgulho, já é um motivo pra comemorar, já é um motivo pra vir aqui fazer um vídeo. Isso tudo me lembra uma coisa que eu passei logo no começo do canal, no começo do ano passado, na verdade. Eu lembro que eu devia ter uns 2, 3 mil inscritos só e eu recebi alguns comentários, algumas críticas de pessoas de outros canais dizendo que meu canal não vai longe, porque se eu não aparecer, porque as pessoas não vão gostar de mim, porque eu nunca vou fazer sucesso, porque eu nunca vou passar... Teve um, gente, que falou que eu não ia passar de 5 mil inscritos. Depois, quando eu vi, eu passei de 5 mil, passei de 10 mil e, tipo, de janeiro do ano passado eu tava com 3 mil inscritos e agora, em janeiro desse ano, eu tava com 100 mil. Então, pra mim, já foi um sinal de que alguma coisa de certo eu tava fazendo. A minha inspiração maior foram em canais europeus. São canais que eu gosto de assistir, canais culinária, canais de escultura e, geralmente, eles têm o formato de vídeo mudo, eles têm o formato de vídeo aula. É um formato que eu gosto de assistir, sabe? Eu vou ser sincera que 90% deles eu nunca vi a cara da pessoa que faz o vídeo, vídeo, mas eu gosto, sabe? Então, já que é o meu canal e eu não tinha muito tempo pra gravar, fazer esse formato era o ideal pra mim, sabe? Eu levo o canal como um hobby hoje, eu trabalho, eu tenho pouquíssimo tempo pra gravar no fim de semana, até porque eu tenho vida e os tutoriais demoram muito pra ser gravados. Tem tutorial aqui que eu demoro 6 horas, 12 horas até pra gravar e aí a correria durante a semana pra editar, pra poder postar logo. Então, por isso que eu falo, tem um vídeo por semana, pelo menos. Quando tá tudo bem, claro, né? Às vezes, quando acontecem os probleminhas, às vezes, perdão. E quando eu posso, eu tenho um vídeo a mais, tem semana que chega a ter 3, 4 vídeos. Eu, infelizmente, não consigo manter uma frequência porque o meu tempo é um pouco tortinho, né? Então, e tem tutorial que é muito rápido de fazer, tem outros que são mais demorados. Então, eu acabo ficando naquela de... Eu faço melhor, eu dou o meu melhor e, por enquanto, tá agradando. A única coisa que me deixa chateada de ter que vir aqui e falar é que eu gostava muito do mistério. Eu recebi uns comentários muito engraçados, assim, Você é homem? Fora o Você é homem que aparecer muito, eu recebia muita pergunta de se eu era tímida. Não, eu não sou tímida, muito pelo contrário. Eu não consigo, eu admito que eu tenho uma certa dificuldade, eu não tenho esse que de atriz, carismática, de chega, fala e acontece. Não faz muito o meu estilo, sabe? Eu já sou mais séria, já sou mais na minha. Então, chegar e fazer, assim, eu admito que eu tenho uma certa dificuldade. Mas eu gostava dos comentários que eu recebia, assim, eu achava engraçado, eu gostava de manter o mistério. E aí, tanto é que eu até tirei as fotos do blog, justamente pra que não soubessem como eu era. Eu falava assim, não, não quero, não quero manter o segredo. E vamos ver até onde eu chego mantendo esse segredo. Então, assim, gente, o vídeo é bem rápido mesmo, é mais pra agradecer. Esse número, pra muita gente, pode ser pequenininho, numa época em que as pessoas estão comemorando um milhão, dois milhões de inscritos. Mas pra mim é muito importante, porque eu optei por um formato que ele vai contra tudo que a gente vê, né, no YouTube. Hoje em dia, dessa exposição, desses canais de um formato até mais profissional. E eu fazendo a coisa sozinha, em casa, sem ajuda, sem ter uma câmera legal, sem ter uma iluminação profissional. E eu consegui alguma coisa. Então é surreal, sabe? É surreal o carinho que eu recebo de vocês, é surreal os comentários. É muito bom. Vocês me inspiram a continuar, vocês me inspiram a a seguir em frente e a tentar pensar tutoriais cada vez melhores, a melhorar a qualidade na medida do possível. E a minha vontade era de abraçar cada um de vocês e tal, mas não dá. Tô longe. Muito obrigada de coração a todo mundo. Vocês são demais. Um beijo e até a próxima. Olá, pessoas do YouTube. Falhou. Peraí, que não vai dar certo assim. Bonito? Tô ajeitada, gente? Tô ajeitada? Acho que tô. Vamos lá. Vou desistir, não quero mais fazer isso, não. Não nasci pra isso. Derruba a plaga que tu não fez por merecer. É verdade, né? Toda vez que você tenta ligar a câmera, alguém começa a batucar, o carro passa, o ônibus explode, alguma coisa acontece. Incrível.